e é galera oficina em trocar cn aí 2014.0 motor fire sem seu fire evil fire normal estamos aí fazendo a troca da correia dentada vamos entrar com esse kit aí aí da gates e um tensor da marca skf aqui o código da correia aí para quem for fazer a troca o código da correia isso aí aí 49 95 6 x 22 x 124 dentes a do fire evil é diferente aí se não me engano ela é a menos aí mas é isso aí vamos lá vamos para o que interessa aqui é para colocar esse motor em ponto aí tem que ter esse relógio comparador aí com essa haste aqui essa haste que vai lá embaixo na no buraquinho da vela certo para poder colocar o pistão aí em pms e essa ferramenta aqui do fundo essa daqui é o fundo aqui você conseguir clarear para você daqui essa daqui é a raven 14 13 82 não é isso mesmo 14 32 é isso aí 14 32 essa daqui galera é que vai fazer aqui a fazagem aqui do comando de válvula certo e vai travar o comando de válvula aí certinho na posição correta depois disso daí a gente vai folgar que essa polia aqui ó eu vou folgar aqui rapidinho vou mostrar para você vamos lá folguei aqui já polia muita gente tem dúvida aqui em relação a essa polia aqui que ela tem essa folga aqui ela tem essa folguinha aí essa folguinha que é o seguinte galera aí vocês vão ter que deixar folgado mesmo a correia ou a polia certo agora só que você vai fazer o seguinte você vai pegar aqui vai gerar toda para frente toda para frente aqui aí aí você vai instalar correr lá embaixo e vai instalar aqui ela vai fazer levemente esse movimento aqui aí para trás tá vendo aqui ante horário ela vai fazer um pouquinho de nada coisa besta mesmo depois que você coloca tudo no lugar apertar aqui o sensor aí você vem e ajusta ela não pode ajustar ela pela ferramenta lá atrás tem que utilizar uma ferramenta dessa aqui é para poder gravar a polia aqui você vai travar aqui ela encaixar aqui certinho gravar e apertar com a 15 de ela ou a 15 posição de caixa que for você vai travar aqui já era aí apertou tchau depois isso aí né dá do giro completo no motor e coloca de novo relógio comparador e confere lá se a ferramenta vai casar certinho beleza galera é isso aí não pode vacilar não eu tinha feito outro vídeo aí com aquela ferramenta lá embaixo lá mas não é o correto não o carro funcionou tudinho mas não não é 100% 100% mesmo é aqui é um relógio comparador uma barca boa certo e ferramentinha de fazagem também beleza quem gostou aí compartilha aí com quem for trocar correia de entrada de siena de palio de uno que é tudo esse motor farievo aí o farievo que fale normal farievo ele ele tem que tirar tampa de válvulas aqui é para poder colocar no ponto e é outra ferramenta aqui em cima beleza galera então é isso aí compartilha aí curta comente veja aí se deixa alguma coisa desejar se tem mais alguma opinião aí e a gente tá mais aí para isso beleza valeu